E os sertanejos Humberto e Ronaldo gravaram o novo DVD da dupla. Artistas, amigos e família aproveitaram o feriado do Dia das Crianças e estiveram reunidos numa chácara aqui em Goiânia. O trabalho reúne 11 músicas do repertório novo. Quem se divertiu na festa foi o Guilherme Gonçalves. Com 15 anos de carreira, a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo escolheu uma chácara em Bela Vista de Goiás para gravar o novo DVD Evolution. A gravação do DVD do Humberto e Ronaldo mistura natureza e o grafite da cidade, né Rafael Terra? É isso aí, justamente essa ideia de trazer essa pegada de natureza, de dia, né? Esse clima alegre com a alegria do grafite também, que traz esse clima urbano para o trabalho. Com certeza é mais um trabalho de sucesso da carreira do Humberto e Ronaldo. Além de muita gente bonita, não faltou comida gostosa. O que tem de gostoso aí? Conta pra mim. Aqui agora está soltando um chorizo. Ah, não, vou ter que... Ó, peraí, peraí, vou experimentar. Pode experimentar? Ó, aqui, ó. Vou passar vontade em você que está em casa. Presta atenção. Hum, hum. E esse aqui é o quê? Pãozinho com alho. Isso aqui é a parrila, né? Isso, a parrila argentina. Com a grelha uruguaia. Vai ter muita carne boa aí hoje? Ô, só as melhores. A dupla reuniu amigos, artistas e a família para cantar o repertório que tem 11 músicas. Um apoio todo especial de quem acompanha de perto a carreira dos artistas. A gente fica muito feliz com as criançadas até aqui já. E de acompanhar, de ver, assim, esse carinho que todo mundo tem com o Humberto e Ronaldo, é bem importante. A gente dá todo apoio e eles ficam muito ansiosos, né? Porque eles querem dar o máximo deles. E é muito importante a gente estar aqui com eles, apoiando. Um momento tão especial da carreira deles, né? Vou falar com a Thaís Jubé, influenciadora e amiga dos meninos. De fã, amiga, né? É um sonho. Eu lembro que quando eu conheci a galera da música, eu falei, gente, eu sou muito fã de Humberto e Ronaldo. Comecei a namorar. Fui pedida em namoro num show deles. A gente juntava as moedinhas ali para comprar ingresso e ir lá. Hoje estar aqui é um sonho, é uma conquista. E eu estou muito feliz. Os meninos são um talento, assim, surreal. Vamos com tudo. O novo trabalho de Humberto e Ronaldo reuniu diversas participações especiais, como a do cantor Gabriel Gava. Sou fã, gosto muito do trabalho. A gente é apaixonado por eles também como pessoa. E hoje fazer parte de um trabalho que vai trazer muita relevância para a carreira deles. Fico muito feliz de estar aqui, de ser convidado. Sempre compartilho muito na Hora da Venenosa, que eu sou muito festeira. E a gente, como amigo dos rapazes, Humberto e Ronaldo, a gente acompanha eles já há bastante tempo. A gente está super feliz em poder fazer parte desse momento especial. Mais esse momento na minha vida especial. Mais um momento, mais um momento. Nayara Azevedo também marcou presença. Antes de tudo, eu sou muito fã de Humberto e Ronaldo, né? Desde... Estou vendendo beijo para a mulher... Desde menina. Desde muito, desde muito menina. Então, são muitos anos de admiração, de carinho, independente se é do mesmo escritório. Então, é sempre uma honra fazer parte dos projetos. E estar junto, ainda que não participando, mas torcendo e vibrando pela dupla. Até a gravação do novo DVD, a produção trabalha bastante para que tudo saia como planejado. A gente teve um carinho muito grande nessa escolha do repertório. E cuidou o tempo todo dos arranjos ali, nós três juntos. Um carinho muito especial para todos vocês que são fãs do Humberto e Ronaldo. Passamos os maus bocados, né? Durante a pandemia. Mas Deus permitiu. Se aconteceu, foi permissão dele. E passamos por isso aí. Agora, passar a nova fase, voltar aos trabalhos. E, graças a Deus, as coisas voltaram com tudo. É um disco bem mais jovem. Para mostrar esse lado do Humberto e Ronaldo. A proposta é o Street, a gente que veio da periferia, que cresceu ouvindo vários outros estilos musicais. Então, a gente resolveu misturar nesse DVD e vai ficar muito legal. Muita participação aí. As músicas bem legais. A galera vai curtir. E o DVD é para a gente curtir, brincar. Vai ser super bacana. Partiu, então? Partiu! Sucesso para o Humberto e Ronaldo. Tenho certeza que vai ser mais um DVD estourado, gente. Olha, tudo de bom para vocês. E o Guilherme, o repórter, você viu, né? Aproveitou ali um churrasquinho. Não posso nem falar nada, que eu passo bem também com as matérias do agro. Você já viu ali, né? Música, churrasco, galinhada, pamônia. Hum, gente. Esse tipo de matéria, o repórter adora. A gente adora, ama.